A história segue em que Jefe Pé derrotou os inimigos e foi juiz da nação de Israel. Aquele que foi humilhado, nasceu do improvado na prática do povo, que foi jogado fora da casa dele. Se ele olhasse para a situação de derrota, ele teria sido derrotado. Mas eu acho que ele cresceu no seu coração, assim como o jovem espelho, sempre o eleveu todo mundo. Aleluia, Jesus. E eu sei que ele vai se levantar do trono. Tem crente, não tem que ser justificado para ninguém, deixa Deus te explicar. Aleluia, Jesus. Não fica se explicando que o Espírito Santo é sábado. Amém, Jesus. Não fica tentando mostrar quem você é, o Espírito Santo é sábado. Amém, Jesus. Glória a Deus. Tem um ditado, um dito que eu usei, que eu usei e uso sempre comigo. Nada melhor do que um dia na frente do outro, e a noite no meio, para a verdade e a minha boa. Amém, Jesus. Para a justiça, amém. Eu creio, Jesus. Por isso que em Efésios 6.10 está dizendo para nós vestirmos o capacete da salvação. Para nós servimos a curaça da justiça e da verdade. Amém, Jesus. Para nós termos em nossa mão o escuro da vida. E calçar os nossos pés com uma palavra e um ingerido. E tudo aquilo que se levantou contra ti, contra a minha casa, contra a minha presença. Amém, Jesus. Você vai ver uma mão caindo. Eu creio, Jesus. E o nome do Senhor seja Jesus. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Amém, Jesus.